A Honda tinha parado a fabricação da XRE300, registrado o nome XRE300 Saara, mas agora ela voltou a fabricar a XRE300. E aí, o que é que a Honda tá querendo, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, mais um motovlog de XRE300. Pra falar pra vocês sobre a XRE300 Saara, né? Tava todo mundo na expectativa, eu mesmo muito na expectativa do que seria feito. Mas a bonitona da Honda voltou a fabricar a XRE300, ela tinha parado por falta de insumos, né? Matéria-prima pra fabricar a XRE300. Só que não foi bem assim, né? Que aconteceu. Tá mais do que na hora de ser feita uma nova XRE300. Não é à toa que ela registrou o nome XRE300 Saara, patenteou esse nome. Ou seja, essa moto vem pro Brasil, ela já registrou. E por que que ela voltou a fabricar? Como ela parou assim, repentinamente, de fabricar a XRE300, alegando a falta de matéria-prima, muita gente que tinha feito consórcio, tinha encomendado a XRE300, acabou ficando sem ela. Simplesmente imagina só a situação, você faz um consórcio, você é contemplado, sabe que é difícil ser contemplado, tem que dar lança e tudo mais, tem que esperar a assembleia. Você é finalmente contemplado e aí a Honda olha pra você e diz, nanananina não, você não vai ter XRE300, a gente parou de fabricar. E isso, rapaziada, aconteceu com muitas pessoas, muitas mesmo. Então essa galera não gostou, processou a Honda, certo? Ela ficou com inúmeros processos aí. Fora isso, ela perdeu muita venda pra Yamaha, pra Landry, né? Que a Landry tá com preço ótimo. Perdeu muita venda também pra BMW com a G310, que também tá com preço sensacional. Venhamos e convenhamos, né? É uma moto muito melhor do que a XRE300. Toda moto tem seus defeitos, né? Essa G310 é nas bengalas. R$ 400 pra trocar os retentores, viver quebrando é foda, né? Da minha XRE300 é R$ 20,00 e eu mesmo troco em casa. Então, mas o defeito principal dessa BMW é o custo, né? Que por ser uma BMW, ela acaba se tornando muito cara, certo? Então só pra deixar claro mesmo, que a Honda tá perdendo muita venda. Tanto pra Yamaha como pra BMW. Isso complicou bastante pra ela. E eu acredito que é isso, devido a perda de vendas, os processos que ela tomou, né? Ela acabou sendo obrigada a fabricar. Ah, Cristo, mas eu consigo comprar a XRE300. Não. Tem vários amigos meus que tá indo na Honda, depois dela ser fabricada, e eles estão falando que não tá vendendo a XRE300 pra todo mundo. Vai, vou deixar esse cara passar. Não tá vendendo pra todo mundo, porque tem que entregar primeiro para os consorciados, né? E é verdade, a galera que tá esperando tem que receber primeiro. E na verdade, eu acredito que ela não tem o projeto 100% pronto da XRE300 Saara. Ela tá de verdade enrolando todo mundo pra conseguir lançar esse projeto. Ainda mais perdendo aí pra Yamaha e pra BMW, né? Pra você que não acompanha, eu vou deixar aqui em cima no card o vídeo da XRE300 Saara que eu criei, certo? Como não tem modelo nenhum, eu criei um modelo da XRE300 Saara, do que seria mais ideal. Vou deixar a imagem pra vocês e o vídeo no card pra vocês assistirem. Mas basicamente, é uma XRE, só que ela com o motor da nova Twister, né? Que é a CB300F. E com seis marchas. Então vai ficar uma moto sensacional, aquele painelzinho blackout com contador de marcha. Vai ficar uma moto muito incrível, né? Dependendo da roupa que ela for feita aí. Mas de qualquer jeito, vai ser uma moto muito top. E a Honda não criou ainda. Tenho com certeza que ela não fez essa moto ainda. Ela tá enrolando pra poder tentar criar e tentar acompanhar as suas concorrentes. Em resumo, rapaziada, vai vir mesmo uma XRE300 Saara. A Honda realmente parou de fabricar a XRE por falta de insumos, né? Isso que ela alegou. E voltou devido a esses inúmeros processos que ela tomou. Devido a perder venda pra suas concorrentes. Ela teve que voltar à fabricação. E eu vi boatos de que uma parte da Honda tá secreta. Então a parte da fabricação tá oculta. E eu acredito que lá eles devam estar desenvolvendo essa nova XRE300 Saara. Então vamos ficar ligados aí que essa é a realidade, certo? Quem quer comprar a XRE300 tá bem difícil. Até mesmo tendo voltado a fabricar, quando você pede lá, eles alegam que tem que entregar primeiro pra galera, né? Então eles estão enrolando, rapaziada. Eles estão enrolando pra poder lançar essa XRE300 Saara que nem eles ainda tiveram o projeto pronto. Ah, Cris, por que você acha que o projeto ainda não tá pronto? Normalmente esses lançamentos já é anunciado antecipadamente no Salão Duas Rodas. A Honda fala que vai ter novidade. E ela não falou que tem nenhuma novidade ainda. Então é por isso que eu acho que elas nem finalizaram o projeto ainda da XRE300 Saara. Nem, não, nada. Se elas tivessem finalizado, elas já tinham falado que vai ter novidade, certo? Mas vamos aguardar, né, rapaziada? Porque a XRE300 já deu, né, o que tinha de dar. Poxa, 15 anos no mercado. Mesmo o motor 5 marchas, né, derivado lá da Twister antiga, 5 marchas. Que era 6 marchas, ela reduziu pra 5. Já chega, chega de XRE300. Ah, Christopher, você não gosta de XRE300? Eu amo XRE300. Mas já deu, rapaziada. A moto é antiga, não tem o que fazer. Tem que criar um modelo novo e a Honda já tem tudo. Já tem tudo pra criar um novo modelo. Motor, quadro, suspensão. É só fazer, é só encaixar tudo, Honda. Pelo amor de Deus, cuida. Honda, cria logo essa XRE300 Saara que tá todo mundo esperando. É só isso que você precisa fazer. Então é isso, rapaziada. Só atualizando vocês sobre a situação aí, certo? Se eu ficar sabendo mais alguma coisa, eu passo pra vocês, beleza? Mas no mais é isso, rapaziada. Vamos aguardar pela nova XRE300 Saara, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!